Pessoal, hoje, terça-feira, nuna semana de aula virtual. Na terça-feira passada, eu postei no grupo de vocês alunos do curso de aprovação pré-vestibular de Vitória da Conquista, esta apostila 6, apostila 6 de lançamentos. Explicamos minuciosamente, inclusive com exemplos, tudo sobre queda livre e o lançamento vertical para cima e para baixo. Hoje, após a explicação na terça-feira passada desses dois primeiros lançamentos, como eu disse, queda livre e vertical, eu postei essa apostila com 30 questões destes dois itens de lançamentos. Hoje nós vamos começar a resolvê-las minuciosamente. Espero que tenha estudado fortemente em casa, tentado responder as questões da lista, e hoje vamos corrigir junto, hoje vamos fazer a resolução de questão por questão. As primeiras questões, precisamente, as oito primeiras questões, é justamente sobre queda livre. Vocês viram que em queda livre, somente três fórmulas configura? A da altura, GT ao quadrado sobre 2, positivo, porque queda, a gravidade é positiva sempre, a velocidade GT, também positiva, e a de 2L, 2GH, três fórmulas a respeito de queda livre. Tudo explicado na aula passada. Nas questões, vamos logo aqui na primeira questão da apostila. Uma pedra deixada cair do alto de um orifício, de um edifício. Vocês lembram? Deixa-se cair. Abandona-se um corpo. De um edifício, leva 4 segundos, tempo de queda, para atingir o solo. Então, a opção que indica a altura do edifício é, normalmente, questões fáceis de queda livre. Mas não é por aí que a gente estuda. Todo assunto tem questões fáceis, mas pode ter questão que pega. Vocês vão ver lá na frente algumas delas. Neste caso, simplesmente, aplicação da forma. Altura, 10 por 2, 5T ao quadrado. 5 vezes T, 4 ao quadrado. Altura, 5 vezes 16. Altura, 80 metros. Então, o edifício tinha 80 metros de altura. Por isso que a resposta dessa questão foi a letra C. Questão 2 desta lista. Um corpo é solto a partir do repouso. A partir do repouso, deixa-se cair. Abandona-se. Ideia de queda livre. Do topo de um edifício. Tinha 80 metros de altura. Veja que agora nós temos a altura. Altura, despreza a resistência do ar. Qual é o tempo de queda e a velocidade do corpo a atingir o solo? Altura, Gt ao quadrado sobre 2. 80. 10 por 2, 5T ao quadrado. T ao quadrado, 80, dividido por 5, igual a 16. T, raiz quadrada, 16. Tempo de queda, 4 segundos. Qual vai ser a velocidade? Gt, 10 vezes o tempo de queda, 4 segundos. A velocidade de chegada ao solo será 40 metros por segundo. Como ele quer o tempo de queda, 4 segundos. E a velocidade de chegada ao solo, 40 metros por segundo. A resposta desta questão será a letra D. Questão 3, sobre o experimento de Galileu. Aqui é só para marcar se é verdadeiro ou falso. Tudo explicado na terça-feira passada. Galileu, na torre de Pisa, fez cair vários corpos pequenos com o objetivo de estudar as leis do movimento dos corpos em queda. A respeito desta experiência, julgo os itens, desprezando o efeito do A. Já houve questões, inclusive no Enem, que este item, desprez os efeitos do A, não apareceu. E aí é uma pegadinha. Cuidado com este tipo de questão. Indique quais são corretos. Item 1, a aceleração do movimento era a mesma para todos os corpos. Claro, verdadeiro. A aceleração é a aceleração da gravidade. Super verdadeiro. 2, se dois corpos eram soltos juntos, o mais pesado chegava ao solo horizontal ao mesmo instante que o mais leve. Lida na explicação, na parte explicatória, que eu disse, uma carreta carregada de poche e um algodão, uma pena soltando, sem o efeito do A, vão chegar juntamente ao solo. Por isso que o item 2 também é verdadeiro. Item 3, se dois corpos eram soltos juntos, o mais pesado chegava ao solo horizontal com velocidade de escala maior que a do mais leve. Não é verdade. Até pelo fato que se o item 2 é verdadeiro, o item 3 não pode ser verdadeiro. Por isso que o item 3 seria falso. Velocidade e tempo de queda vão chegar juntos ao solo. Por isso que a alternativa seria VVF. Resposta dessa questão. Questão 4 da nossa lista. Em uma construção, um pedreiro deixa cair de uma altura de 11,25 metros. Um martelo de 2 quilogramas. Qual é a velocidade do martelo ao tocar o solo? Como é uma queda livre, a velocidade é igual a GT. Eu preciso do tempo de queda. A altura, GT ao quadrado sobre 2. 11,25. 10 por 2, 5T ao quadrado. T ao quadrado, 11,25 dividido por 5. 2,25. 2,25. Raiz quadrada de 2,25. Tempo de queda, 1,5 segundos. Qual é a velocidade? 10 vezes o tempo de queda, 1,5. Velocidade, 15 metros por segundo. Por isso que a alternativa correta dessa questão será a letra B. Questão 5. Questão estilo Enem. Questão estilo consulteque. O Esmo Neve. Questão simples. Até pelo fato que queda livre dos 4 lançamentos é o mais simples. Mas que tem que ter cuidado. Veja ela. Uma torneira situada a uma altura de 1 metro acima do solo pinga lentamente 3 gotas por minuto. Ou seja, 3 gotas por 60 segundos. Isto é interessante. Letra A. Com que velocidade uma gota atinge o solo? Altura GT ao quadrado sobre 2. Velocidade GT. 1 metro que é a altura do solo. 10 por 2 5T ao quadrado. T ao quadrado 1 sobre 5. 0,2 raiz de 0,2 raiz quadrada de 0,2 daria aproximadamente 0,45 segundos. Velocidade 10 vezes T 0,45 velocidade 4,5 metros por segundo. Então, esta será a resposta da letra A. Cada gota chega ao solo com uma velocidade aproximadamente igual a 4,5 metros por segundo. Vamos para a letra B. A letra B diz que intervalo de tempo separa as batidas de duas gotas consecutivas no chão. Lembra que eu falei que isso aqui é importante? Letra B. 3 gotas 3 gotas a cada 60 segundos. 3 gotas a cada minuto. Então, uma gota que é o intervalo de uma para a outra está para quem? T. T igual a 60 dividido por 3. T igual a 20 segundos. Esta será a resposta da letra B. O intervalo de 20 segundos de uma gota para a outra pelo fato que ela está caindo em queda livre. Questão 6 da nossa lista de queda livre e lançamento vertical. Um corpo em queda livre sujeita-se à aceleração da gravidade igual a 10 ele passa por um ponto A com uma velocidade de 10 metros por segundo. Então, eu estou considerando como velocidade inicial. E, logo a seguir, por um ponto B com uma velocidade de 50 metros por segundo. Quer saber qual é essa distância de A para B? Tem tempo? Não. Lembre-se sempre de torre cera. Lembre-se sempre de torre cera. 50 ao quadrado 10 ao quadrado 2 vezes 10 vezes delta H. 50 ao quadrado 2.500 10 ao quadrado 100 mais 20 delta H. 2.500 menos 100 20 delta H. 20 delta H vale 2.400 2.400 dividido por 20 delta H 120 metros. A distância de A para B em queda livre foi de 5.20 metros. Por isso que a alternativa correta desta questão será a letra B. Questão 7. essa questãozinha 7 oriunda de vários vestibulares mesmo que seja queda livre foi como eu disse a mais dinheiro normalmente é alta. Veja bem um corpo em queda livre a partir do repouso percorre uma distância D no primeiro segundo. No primeiro segundo ele percorre uma distância D. neste caso não disse da gravidade aí que é um dos problemas. Frente a esta situação a altura é igual Gt ao quadrado sobre 2 D G1 ao quadrado sobre 2 D G sobre 2 quem é a gravidade? Duas vezes D veja que não poderia usar a gravidade 10 não disse que a gravidade é 10 então quem é a gravidade? 2 vezes D aí agora quer saber qual foi a distância percorrida? Aí é outra pegadinha durante o quarto segundo no quarto segundo a distância altura percorrida seria para o tempo 3 4 segundos menos o tempo 3 segundos altura G T ao quadrado sobre 2 G T ao quadrado sobre 2 G 4 ao quadrado sobre 2 G 3 ao quadrado sobre 2 altura 8G 4 ao quadrado 16 por 2 8 menos 4.5G 3 ao quadrado 9 por 2 4.5 8G menos 4.5G 3.5G sim mas quem foi G? 2D 3.5 vezes 2D ou seja 3.5 vezes 2 7D então no 4 segundo ou seja do 3 para o 4 segundo ele deslocou 7D então é uma questão simples mas exige respeito e a resposta para essa questão será letra E questão 8 essas 8 questões iniciais da lista todas elas de queda livre claro que é uma lista com 30 questões as 22 questões à frente tem questão que vai envolver também queda livre mas essas 8 iniciais foi exclusivamente para queda livre a questão 8 uma questão boa veja bem o chuveiro situado a uma altura de 1,8 no metro do sol incorretamente fechado deixa cair pingo de águas a uma razão constante de 4 pingos por segundo veja 4 pingos por segundo a altura em que se encontra o chuveiro 1,8 metros vamos para frente no instante de tempo em que um dado pingo toca o solo o número de pingos atrás dele que já estão a caminho é o chuveiro caiu um pingo ele desce toca o solo como é queda livre quando ele está descendo o outro já deslocou de acordo ele vai descer toca o solo possivelmente outro já deslocou quer saber quantos pingos já estão caindo em queda livre a partir do momento que o primeiro tocou o solo uma questão fácil mas que exige cuidado quem é o tempo de queda altura gt ao quadrado sobre 2 1,8 5t ao quadrado t ao quadrado 1,8 dividido por 5 t ao quadrado 0,36 raiz quadrada de 0,36 tempo de queda de cada pingo 0,6 o que? 0,6 segundos veja bem veja bem uma gota a cada segundo que foi dito no início da questão desculpa 4 gotas 4 pingos por 1 segundo então então se o tempo de queda foi de 0,6 segundos para que a primeira saísse do chuveiro e tocasse o solo quantas gotas vão estar descendo neste exato momento x este vezes este 2,4 dividido por 1 2,4 gotas veja que neste caso não existe a gota pela metade ou pela quarta parte eu não posso dizer que a resposta será 3 gotas porque ela não está completa então 2,4 gotas eu poderia dizer com certeza que atrás daquela que já estocou o solo tem mais 2 gotas para tocar então por isso que esta será a resposta desta questão e a resposta seria no caso letra C então entenda bem que 2,4 gotas eu não poderia marcar a letra D 3 porque ela não está formada então as gotas que estão atrás da primeira vai ser justamente duas gotas que são duas gotas completas aí a resposta seria letra C questão agora 9 então a partir de agora nós teremos questões também de lançamento vertical para cima para baixo tudo explicado na terça-feira passada se você aluno custa aprovação para vestibular estudou então está a parra de tudo veja que as três fórmulas que nós vamos usar para lançamento vertical são estas tudo explicado na aula anterior um corpo para cima gravidade menor que zero velocidade maior que zero ou seja é um movimento retardado progressivo que a velocidade é positiva um corpo para baixo gravidade menor que zero e velocidade menor que zero um movimento acelerado porque os sinais são iguais retrógrado porque a velocidade é negativa veja bem essa questão que é uma mistura entre queda livre e vertical para baixo uma pedra abandonada de uma ponte a 80 metros da superfície da água veja ali está a ponte e aqui está a água 80 metros seria a altura quando ele diz que essa pedra é abandonada ele vai gastar 10 segundos para chegar a água estamos falando de queda livre queda livre visto que a pedra foi abandonada continuando uma outra pedra é atirada verticalmente para baixo se atirou verticalmente para baixo estamos falando de lançamento vertical lançamento vertical para baixo a velocidade inicial é diferente de zero agora vem a pegadinha é do mesmo local clipe dois segundos após o abandono da primeira como aqui foi t aqui vai ser t menos dois pois foi dois segundos após a queda da primeira desprezando a resistência do ar qual é o modo da velocidade inicial da segunda pedra então veja que aqui ele quer justamente a velocidade inicial altura gt ao quadrado sobre dois queda livre oitenta dez por dois cinco t ao quadrado t ao quadrado igual a oitenta dividido por cima t ao quadrado igual a dezesseis raiz quadrado dezesseis quatro segundos foi o tempo de queda da primeira pedra então qual foi o tempo da segunda dois segundos depois quatro menos dois quatro dois segundos foi o tempo que essa pedra levou para cair h ho mais v ot mais ou menos gt ao quadrado sobre dois qual é a altura oitenta aqui eu posso cortar a velocidade inicial é o que eu quero o tempo de queda dois segundos mais o que é para baixo dez por dois cinco t ao quadrado oitenta dois vezes o igual a vinte dois ao quadrado quatro vezes cinco vinte oitenta menos vinte dois o dois o igual a sessenta vo sessenta dividido por dois velocidade trinta metros por segundo qual é a velocidade do lançamento da segunda pedra para baixo trinta metros por segundo a alternativa correta desta questão será a letra c questão dez da nossa lista questão que merece respeito não é qualquer um para sair essa questão envolve novamente queda livre com vertical para baixo no local onde a gravidade vale dez uma pequena esfera de chubo é abandonada de uma altura de um vírgula oito metros acima da superfície da água de uma piscina e atinge seu fundo 0,8 segundos após o seu abandono veja que aqui está a água da piscina e aqui está o fundo da piscina lá de cima até aqui 1,8 metros e o tempo de queda foi de 0,8 segundos quem é a velocidade inicial zero que essa pedra caiu foi abandonada então queda livre então até chegar na superfície da água qual a sua velocidade altura gt ao quadrado sobre 2 1,8 10 por 2 5t ao quadrado t ao quadrado 1.8 dividido por 5 t ao quadrado 0,36 raiz quadrada de 0,36 0,6 segundos foi o tempo de queda veja que a esfera foi abandonada lá em cima desceu 1,8 metros no ar até tocar a superfície da água nisso ele gastou 0,6 segundos qual foi a sua velocidade inicial zero queda livre abandonada qual foi a velocidade com que ele chegou na superfície da água agora podemos calcular gt 10 vezes 0,6 6 metros por segundo será a velocidade que ele chegou na superfície veja agora a continuidade do texto da questão sabe-se que abaixo da superfície a esfera se move de modo uniforme veja que aqui vai ter um novo tempo e uma nova altura mas em movimento uniforme isso quer dizer que aqui dentro a velocidade é constante cuidado com a mesma velocidade com que atingiu abandonando-se novamente a esfera do mesmo lugar com a piscina vazia o tempo gasto para atingir seu fundo será de veja bem que tem um novo problema dentro desta questão ele quer saber agora o tempo que ele vai gastar aqui mais um daqui t mais t linha t que é esse valor e t linha aqui temos também h mais h linha ou seja essa altura que é 1,8 e esta que é o nosso trabalho como calcular a altura linha gt ao quadrado sobre 2 mas veja que neste momento ele não fala em queda livre então ele fala em movimento uniforme então delta s velocidade vezes tempo a galinha a velocidade que eu acabei de calcular que é essa velocidade 6 vezes o tempo dentro da água veja que neste caso o tempo dentro da água seria 0,8 menos 0,6 0,8 menos 0,6 seria 0,2 segundos ressaltando na questão que 0,8 segundos foi o tempo para vir total lá de cima até o fundo com a piscina vazia 0,8 segundos então quem vai ser esse tempo dentro da água esse pedaço que estaria dentro dela então p' seria justamente 0,8 menos 0,6 que equivale a 0,2 segundos substituir 0,2 a altura linha 1,2 metros conclusão veja que daqui até a superfície da água 1,8 metros da superfície da água ao fundo da piscina a galinha 1,2 metros quem será a altura total 1,8 mais 1,2 1,8 mais a galinha que seria 1,2 3 metros altura gt ao quadrado sobre 2 3 5t ao quadrado t ao quadrado 3 dividido por 5 t ao quadrado 0,6 raiz quadrada de 0,6 aproximadamente 0,77 segundos esta será a resposta desta questão maravilhosa e a solução terá a resposta letra A desta questão 10 que acabamos de explicar 1 2 3 2 4 3 4 7 7 8 9 11 12 12 12 12 12